E aí rapaz, tá querendo ver aquela live de qualidade? Não se esqueçam que eu estou todos os dias ao vivo no Facebook, jogando, trocando ideia com vocês. Link na descrição. É o Kroos. Fala galera, tudo certo? Eu sou o Kroos e estamos de volta em Red Dead Redemption 2, galera, com mais um easter egg secreto pra vocês. Estamos aqui, galera, no Pantano Pantanoso, do Limbo Limboso, do Vidoso, do Poço, do Ogro, do... Estamos aqui na nossa Celeste, sim, o nome dela foi Celeste, escolhido por vocês em live. Então vamos lá. Seguinte, galera, há no jogo uma casa de brinquedo ou uma casa de boneca. Eu não sei explicar pra vocês por que que isso tá aqui. Eu não sei explicar pra vocês qual o sentido disso, mas há uma casa de boneca no jogo. Uma casa de brinquedo, galera. Acreditem, se quiser, que tem. Seguinte, localização no mapa, galera, exatamente aqui aonde eu tô, tá certo? Exatamente aqui nós temos uma casa de boneca. Um pouco mais pro canto direito inferior, tá? Ali perto de Saint-Denis, de Lacaia, ali de Lagras, no Pântano. Demorou? Chegando nesse ponto aqui, galera, vocês vão vir aqui, ó. Vão entrar aqui no meio da mata e olha isso, galera. Vamos descer do cava. Olha isso, a casinha de brinquedo. Oxi. Ih, rapaz, tem algum bicho louco aqui, hein? Celeste saiu correndo. Volta aqui, minha filha. Onde você vai? Por quê? Fica aí. Galera, olha isso. Uma casinha de brinquedo, galera. Aí você deve estar me perguntando, mas por que que isso é uma casa de brinquedo, cara? Nem parece. Não parece? Olha só. Ou é uma casa de anão? Né? Na verdade é uma igrejinha de anão. Olha isso, galera. É uma mini igreja, cara. É uma casa de brinquedo, cara. Uma igreja de brinquedo. Olha isso. Olha a portinha. Olha o tamanho da portinha. Não consigo abrir. Olha, deixa eu pôr em primeira pessoa, que aí a gente vai conseguir ver mais. Olha isso, que bizarro. Uma mini igrejinha, galera. Agora me expliquem. Pode ser que seja uma mini capela para anões que tem na região, certo? Mas que anões? E que região é essa, meu Deus do céu? Como é que vai ter anão nessa? Não tem nada nessa região. Ó, vou abrir o mapa para vocês darem uma olhada. Não tem absolutamente nada nessa região, cara. É só um pântano. Olha só. Não tem absolutamente nada nessa região, galera. Então, o que poderia ser essa mini igrejinha aqui, cara? Vamos dar um tiro ali no sino para ver se toca? Ih, caralho. Ai, meu Deus. Agora que eu vi, velho. Tinha um jacarato atrás de mim. Espera aí que eu tenho a arma exata para ele. Bom, vocês já conhecem, né? Vocês já conhecem o machado do viking, né? Ó. É uma só. É uma só. Não importa se é jacaré, se é crocodilo. Tem outro por aqui, ó. Tá ali, ó. Vamos esfolar esse jacaré. Jacaré. Vamos pegar a pele dele? Pele não, né? O casco dele. Ó. Cara, é bizarro isso que eles fizeram, tá ligado? O cara tirando a pele, assim, do bicho. Pronto. Tá aí, ó. Ó o tamanho. Vem aqui, Celeste. Vem aqui. Galera ficou em dúvida se era Celeste, Nevasca ou Frozen. Vou colocar aqui, ó. Eu não sei se a gente consegue carregar outro além desse. Enfim. Bom, mas o easter egg, porra. Porra, easter egg. Esqueci do easter egg. Cadê? Ih, rapaz. Onde que era? Me perdi do easter egg. Me perdi do easter egg, galera. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Como eu me perdi, eu não sei. Bom. E, galera, então é isso. Essa daqui é a casinha de brinquedo, né, cara? A igrejinha de brinquedo, uma mini capelinha. Deve ser uma igrejinha pra anões, cara. Muito foda. Eu achei que seria legal trazer pra vocês isso aqui. E, cara, é definitivamente pra anão ou de brinquedo. Não faz sentido. Olha isso. Não faz sentido algum. É a primeira pessoa de novo. Dá uma olhada nessa cruz aqui. Lá tem Jesus. Aqui tem uma vela. Pelo chão aqui não tem nada. Acho que não, né? Acho que não. Bem, galera, então é isso aí. Igrejinha de brinquedo, casinha de brinquedo, sei lá. Como vocês preferirem. Espero que vocês tenham gostado aí. Desse vídeo. Ficou muito bom. Muito obrigado a todos. Que viram... Opa, peraí. Cadê meu machado? Ah, já peguei. Beleza. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto demais, galera. Valeu. Falou. E é nóis. E antes de assistir outro vídeo do canal, me segue lá no Instagram, cara. Lá eu falo diretamente com vocês. Além de ter foto maneiro e dele vlog todo dia. O link tá aí embaixo. Segue lá. Vem. Tchau. 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 Tchau.